Alô, pessoal. Vamos continuar o nosso curso sobre as três cores e o confinamento a respeito dessas atividades de verão de 2023. Qual o objetivo principal aqui? A questão é sempre o que é fazer física? Será que física é uma coisa que tem estradas definidas, tem mistérios, tem bolsa de valores de pensamento? Enfim, a física tem muita multiplicidade. Normalmente, os breakthroughs são feitos fora da mainstream. Então, é muito importante a um estudante de física ele ter uma noção histórica, um ponto de vista crítico e saber fazer uma opção. Não adianta você achar que vai ser uma equação ou a solução de uma equação que vai trazer uma nova física. O importante é justamente você se interiorizar e ter uma penetração, porque hoje em dia as narrativas são múltiplas e cada uma tem o seu grau lógico e o outro ilógico. E também, vamos dizer, às vezes demora 50 anos para uma linha de pesquisa tomar forma. Então, dessa maneira, nesse mundo hoje em dia globalizado, que você recebe conhecimento dentro de casa, via internet, é importante uma pessoa ter uma percepção das correntes de ideias que estão em jogo. No nosso caso aqui, nós colocamos que a física, ela não se aprofundou no conceito da cor como uma entidade física. Ela desenvolveu a chamada Revolução de novembro de novembro de 1974, mas essa Revolução foi mais voltada a um quarks flavor do que propriamente o significado da cor. Portanto, diríamos que existe um espaço a ser entendido que é identificar a cor como uma entidade física, entender uma física da cor e seu respectivo quântum cor, seu respectivo quântum de cor. Dessa maneira, vamos então tentar nos elaborar, tentar levar a vocês, vamos dizer, o que falta e como penetrar. O que nós diríamos é o seguinte, qual é a pergunta que não quer calar? O que não quer calar é se a Revolução de 74, a qual nos levou ao conhecimento dos quarks, ela está completa ou está faltando? Se está faltando ainda em física alguma coisa a mais sobre o significado da cor, ou a QCD responde a tudo? Bom, o que a gente for ao CERN e for perguntar para eles? Qual seria a resposta? A resposta do CERN está que o modelo padrão está perfeito. Então, a QCD, que está incluída no modelo padrão, é uma teoria que não tem nada a modificar. Essa é a resposta, vamos dizer, oficial, que recebemos e ou aceitamos ou tentamos ir além. Bom, então, existe uma questão muito clara que aparece com a Revolução de 74. A Revolução de 74 trouxe os quarks, seis quarks, três famílias, etc., e também o confinamento. E o confinamento traz que apresenta dos quarks, os quarks são uma coisa real, mas que eles ferem a metodologia experimental que vem desde Galileu. Essa é a contradição que a Revolução de 74 nos traz. De um lado, a existência de partículas não mesuráveis. Do outro lado, a presença da não observabilidade como região física. Bom, dessa maneira, vamos começar a compreender a Revolução de 74 como uma revolução inacabada. O que faltou? Faltou entender qual o significado físico da cor. Identificar um quanto para a cor. Interpretar o confinamento. Discutir se existe uma ontologia da cor. Será que existe uma cosmogomonia a partir da cor? Bom, nós estamos começando a usar e abusar da palavra cor. Daí vem a pergunta. Bom, você não é galiliano? E daí você tem que ter ao menos uma referência. E qual a referência que você estaria dando? Você estaria dizendo, olha, vamos olhar aquele dupleto do quark U com quark D e compará-lo com o dupleto do neutrino, do elétron e do elétron. Portanto, duas físicas de sabor. Dentro dessa física de sabor, você vê uma correspondência espetacular, misteriosa. Como é que duas coisas, uma com cor e outra sem cor, tem uma correspondência de dupletos? A resposta seria que provavelmente, tanto o quark U, D, o neutrino e o elétron, eles são partículas com partículas coloridas, os constituintos. Então, haveria um quanto de cor compondo essas quatro partículas de sabor. Essa seria, vamos dizer, uma referência que nós vemos como evidente para buscar o que está faltando na Revolução de 74. Bom, dessa maneira, nós começamos a entrar na atual Bolsa de Valores de Pensamentos da Física. Inclusive, verificar que não existe, só existem poucas, alguma coisa buscando o quanto a decor. Agora, quando a gente vai entrar em uma Bolsa de Valores, a gente tem que ter uma perspicácia em compreender o momento histórico da física. Uma Bolsa de Valores, ela está retratando uma série de desenvolvimentos acontecidos e buscando oportunidades. Recordemos, então, o que aconteceu na Física do século XX. A Física do século XX construiu Maxwell, a relatividade, a mecânica quântica, a física de partículas e transformou esse exulto em física de partículas em quarks. Então, são grandes pilares sobre os quais inúmeros trabalhos científicos foram desenvolvidos. E esses pilares, eles nos levam a contato com três mistérios. Quais seriam? A invariância da luz, a complementaridade onda-partícula e o confinamento. Os mistérios são coisas que, para serem meditadas, são as grandes vertentes que penetram na mente humana. O que foi feito com a invariância da luz? O Einstein nunca discutiu o porquê dela. Apenas a utilizou através das relatividades. e assim por diante. Então, chegamos à questão do confinamento. O confinamento, será que é uma coisa para ser provada por uma equação não linear, sei lá o que for? Ou é um mistério para ser meditado assim como foi a dualidade onda-partícula? O Shirendi colocou a função de onda, mas não provou por que é uma onda e por que é uma partícula. Dessa maneira, continuando a nossa perspicácia, vamos dizer, em relação à Bolsa de Valores de pensamento, vamos tomar como base o modelo padrão. O modelo padrão, ele está aí, canonizado, é um desenvolvimento que a gente pode dizer que veio desde 1927, com o início da teoria quântica, e cacifado em 1974 por Weingert. Daí, a gente pergunta, bom, se essa é a grande referência, vamos perguntar para essa Bolsa quanto vale o significado físico da cor. Essa é a questão a ser respondida, a ser apostada. Então, qual é a nossa aposta? A nossa aposta é que existe um reino da cor ainda em aberto. A cor é uma grandeza física, vamos dizer, hoje em dia, insubstituível. Não vejo você chegar e dizer, a cor agora vai ser substituída por uma outra coisinha. Não, a cor, eu acho que vem tomando formas de diferentes maneiras, o que forma dela uma coisa a ser apostada. Mas você tem que apostar cor trazendo modelos além do modelo do Quark e da QCD. essas seriam as novas ações a serem colocadas na Bolsa. Então, se é esse o caminho, você tem que começar a trazer mais pensamentos para tentar convencer os seus investidores anjos. vamos discutir então sobre o tal realismo confinado. A cor é confinada, mas é realística. E a gente pergunta, que entidade física é essa? Como estabelecer a universalidade da cor? Quais as fisicalidades que a cor apresenta? Assim, começamos, vamos dizer, a apresentar que existe uma caminhada a ser feita em busca do entendimento da cor. Mas, como ponto de partida dizer o que é a cor? A cor é a entidade física responsável pelo confinamento. Então, nós estamos querendo dizer que o confinamento não é uma tecnicalidade, mas sim uma uma estrutura física, assim como o espaço-tempo é uma estrutura física dada pela invarente da luz, o confinamento seria uma estrutura física oriunda da entidade física por. esse seria o nosso dizer aos nossos investidores. Daí, então, vamos discutir, colocar para eles um pouco que a cor, ela talvez a gente não saiba o que ela é, a gente está querendo justamente navegar para entender, mas entendemos que não é possível nos separar dela. Por quê? Porque por diferentes maneiras a cor tem-se apresentada em física. Os quarks em três cores, eles foram, primeiro, entendidos pelo princípio de expulsão de Pauli. Depois, sessões de choque, decaimentos, o constataram. A liberdade assintótica, através de número de sabores e de cores, mostrou a importância de três cores e seis sabores. O cancelamento também da anomalia no modelo padrão foi feito justamente por terem, a verem três cores. isso é, três cores foi o número mágico para ver esse cancelamento. Então, a presença de três cores e quarks com três cores é uma coisa, digamos, uma coisa que eu diria se sedimentada pela revolução de 74. Daí, você começou a ver, vamos dizer, desde 64 agora, o grupo S3 Flavor impondo os quarks UDS e, vamos dizer, a cor, os quarks aparecendo, então, através desses sabores com grau de liberdade adicional. Depois, isso passou-se para, a partir dos anos 70, para o S3 Color, a cor começando a tomar forma do número quântico e na QCD com uma constante de acoplamento de interação forte alfa-S. Dessa maneira, a cor se tornou imprescindível para a física. A física de altas energias, a física microscópica, ela não poderá existir hoje em dia sem a presença da cor. E a pergunta que fica é o seguinte, nós temos que, vamos dizer, nós estamos discutindo como existe um mistério atualmente física que nós chamamos, enquadramos similar à influência da luz e à onda partícula, que é o confinamento. e a cor, nós estamos aqui nos encaminhando a dizer que ela é a grandeza física responsável pelo confinamento. Então, nós começamos a ter um pensamento constituído ou proposto. Esse confinamento significa que existe confinamento e existe cor e deve existir uma inter-relação entre ambos para nós entendermos. esse entendimento deve ser feito através de uma viagem ao território da cor. O que nós queremos dizer é que existe um mundo da cor, uma investigação que a física não fez. Por que a física não fez? Porque a física ainda coloca a cor junto com os quarks. Os quarks são uma partícula que tem cor, mas massa, spin, carga e outras coisas. Dessa maneira, nós queremos dizer o seguinte, nós precisamos investigar um quântum de cor, algo que apresente a cor de uma maneira quimicamente pura. Esse quântum de cor é justamente seriam os ladrilhos, os sedimentos desse território da cor. Então, esse quântum de cor ainda é uma busca que nós estamos fazendo. Bom, eu queria ler, então, uma questão que vamos dizer, da revolução, essa passagem que nós temos que fazer da revolução de novembro à física da cor. Essa passagem e essa viagem que a gente faz assim, esse paragonismo com Colombo, é uma viagem atravessando um oceano. Um oceano, vamos dizer, de espaço psicológico, e que nós queremos chegar a um outro lado da costa onde só existe cor. Esse outro lado da costa é que nós chamamos de continente das Carmelitas. Então, eu diria para vocês que o dilema de Galileu de que não se pode identificar se você não mede, não se mede se torna falso. Então, Galileu diz que a física é uma ciência experimental e se você não medir, as coisas não existem. Ele diz que as coisas reais, além da metodologia experimental, as coisas reais não estão, ele diz as coisas reais estão na metodologia experimental. mas o que a gente observa é que após 50 anos, os quarks estão a mostrar que ambos existem coisas não mensuráveis. Então, Galileu se apoiou na mensurabilidade. Há 50 anos, nós começamos a ver que existem coisas não mensuráveis. e isso nos leva a um novo contexto, a um novo tipo de território e que a gente pergunta que tipo de continente falta a física abarcar. Então, os detetores do céu estão muito ligados a ver apenas parques e seus sabores. eles não estão abertos a um quântum de cor. Então, nós queremos entender esse quântum de cor deve fazer uma relação entre não observabilidade e observabilidade a ser entendida. Essa é a perspectiva que temos que chegar. Nessa perspectiva seguem os nossos quatro viajantes. No teatro quântico que eles performam, a Maria Carmelita está na busca de uma ontologia quântica. entender que talvez esse quântum de cor está trazendo uma nova perspectiva que nos tira um pouco desse materialismo da medição do Cern e do Galileu. Enquanto isso, o Capitão Cormunuto traz a marca do pecado. ele diz que essas festas de embalo de sexta-feira à noite, de sexta e sábado à noite, fazem que aquele estudante de física que fica estudando se torne um Cormunuto e, através das dores de corno, abre-se a cabeça para relações entre inconsciente e consciente, o que ele diz que os torna bons navegadores a entender que na natureza também existe uma relação entre não observável e observável. Enquanto isso, o objetivo de Pedro Pedreiro é buscar nesse quântum de cor o tijolo fundamental para ele construir o universo. O mais pictórico seria Paulo Pintor. Ele acha que esse quântum de cor vai trazer um novo colorido, ele vai trazer ao universo não uma achatura, mas uma percepção carnavalesca. uma cosmogonia da cor. É como se ele estivesse trazendo um carro alegórico dizendo que tudo começa com esse carnaval de cores, essa cosmogonia de cores. Essas seriam expressões, vamos dizer assim, para dar uma motivação, para dar uma vontade a fazer essa viagem. Que viagem é essa? Essa é uma viagem a ser feita nos detetores do cerro entre 10 a menos 18 metros a 10 a menos 20 metros. Por quê? Porque a 10 a menos 18 metros estão os quarks e a 10 a menos 20 metros supõe-se estarem essas pedras coloridas, esses quantos de cores. Essa viagem, então, agora, ela vai ter uma partida, um porto de partida. O Sen gosta de colocar como porto de partida o próton. O próton, ele fica situado no núcleo atômico e foi descoberto em 1909 por Rutherford. A sua localização, portanto, é 10 a menos 15 do metro e a sua massa, para uma pessoa entender, é que 10 a 27 prótons equivalem a 1 quilo. Esse próton, que é o porto de saída, ele tem uma estrutura já com três quarks, esses quarks são U, D, é só com dois quarks, três quarks, mais 2 U, e D, e é formado por dois quarks, um U, uma massa 500 vezes menor que a do próton, e a massa do quark U é 20 vezes menor que a massa do quark do próton. A teoria de saída desse porto é aquele QCD. A QCD contém quarks e glumos expressos por três cores. A gente diria que ela não explica o confinamento e as altas energias. Ela tem a fantástica propriedade da liberdade sintótica e uma dificuldade séria com a questão infravermelho que não se cancela. Então, ela tem liberdade infinitos. A QCD não é essa teoria perfeita que o CERN gosta de promulgar. Então, a partir desse porto do próton, esses quatro navegantes fazem a sua viagem saindo igual ao colombo do porto de palos em 1492. eles estão em busca do arqué da natureza. Assim como Tales identificou há 2.500 atrás a água, Lautezé, o tal, os nossos viajantes estão à procura da cor. A cor como o arqué da natureza, a formadora do universo. Bom, essa é uma viagem que a busca desse arqué, mas que tem que acontecer através da travessia pelo confinamento. O novo Atlântico poderia se chamar de Mar do Confinamento. Esse Mar do Confinamento, ele, desde os anos 70, se tornou presente no mundo da Física e muitos esforços foram feitos de navegação. O que nós resumiríamos aqui desses esforços é os considerar como tecnicalidades. Quer dizer, dada uma equação que vem de uma certa origem, você ali tentar tirar um potencial confinante, alguma identificação com o confinamento. São diversos esforços que foram feitos, como está citado ali, a equação de Daj-Hinger, o fenômeno do de Griboff, a ADS dualidade e a Lattes, enfim, um sobre N espancho do Terruf, o loop do Poljakoff Wilson, enfim, a N igual a 2 supersimetria de N. Mills do Witten, do Fábio Witten, Então, digamos, existem propostas anteriores, todas elas querendo fazer essa travestia do mar do confinamento. Nós não queremos dizer que algo está certo, está errado, não é a nossa questão aqui. A nossa questão é fazer a nossa travestia, certa dizer, bom, eu tenho sua procura de um quanto de cor, e para procurar desse quanto de cor, eu tenho que fazer uma travessia pelo confinamento. E alguém diz, não, mas o confinamento é uma certa ilusão, um dia não vai ter nada confinado. Pode ser, mas o que a gente está querendo colocar é que todos os quarks UDSCTB, eles têm uma massa pequena em relação à energia já atingida de 14 terves pelo LHC, e seria suficientemente uma massa que está em termos de média ser retirada de dentro do próton. Daí, isso não aconteceu há 50 anos. Existem explicações que o quark se transforma em anticuark. Enfim, sempre tem explicação para tudo. Mas a verdade é o seguinte, em palavras cruas, o LHC tem dinheiro no bolso, tem energia para tirar o quark dentro do próton e dar um emprego para ele no mundo externo. Isso não aconteceu. Bom, e se isso não aconteceu, alguma coisa deve estar mais profunda. Daí, voltamos ao quadro filosófico e perguntamos, o quark, o confinamento, é uma coisa para ser discutida pela metafísica ou pelo empirismo ou tem um hermitismo a ser considerado? essas são questões em aberto. O que a gente deve entender que se tornou inalienável é a perda do método científico. Então, esse método científico experimental que vem desde Al-Yatã em 1021 lá em Bagdá, o William Gilbert na Inglaterra em 1600 e Galileu na Itália em 1638, principalmente, eles diziam que a física tem que ser baseada no experimento. Bom, se a física é baseada no experimento, daí você vem trazendo a expressão de hermenêutica dos quarks, isso é uma anomalia. Assim como Galileu foi proibido pela igreja, o ser hoje proibir a palavra hermenêutica. E aí que os nossos quatro navegantes se agarram. Eles dizem que para se discutir encontrar o continente das Carmelitas, você vai ter que passar pela hermenêutica. Eles interpretam que o mar do confinamento possui uma natureza hermenêutica. Bom, isso aí é um assunto delicado. seria um título de impacto que a física não aceita. Entretanto, os quarks foram descobertos e identificados com propriedades físicas, como spin, carga, massa, etc. Indicando que existe algo de observável no mundo não observável. Essa é a questão a todos nós entendermos. antes de nos posicionarmos, entendermos que os quarks existem, foi uma coisa extraordinária acontecida nessa grande marcha entre 64 e 74, que foi o de admitir a natureza com entidades não observáveis. mas essas entidades não observáveis dos quarks são construídas por entidades que, parcialmente, são observáveis como a sua massa. Essas dois lados fazem parte da travessia pelo mar do confinamento. Já que estamos numa travessia pelo mar Atlânticos confinados, nós vamos dizer o seguinte, você, nesse tipo de travessia, você vai ter que ter estrelas. Quem são as estrelas? são os paradigmas. Você tem que entender que aquela história de você ver uma estrela lá que Colombo via, o seu nome agora, enfim, será Alfa? Bom, você agora não tem essas estrelas no céu, você não pode olhar para o céu e identificar coisas. O céu dos aceleradores não permite você usar quando está sobre a cor no mar do confinamento, a metodologia de Galileu e a visão reducionista. Então, vamos dizer, o confinamento, ele também quebra aquela maneira de ir dividindo a matéria, né, cortando como cebola. essa divisão que chamaria de reducionista e ela chega no momento que está confinado. Então, você não pode mais dividir. Dessa maneira, então, no mar do confinamento, você perde a metodologia de Galileu e o método reducionista. São duas estrelas, vamos saber, extremamente importantes que têm guiado o comportamento da física. você agora vai ter que buscar novos princípios e esses novos princípios vão cumprir aqueles paradigmas até então. E quais são os novos princípios? Os novos princípios do mar do confinamento é que você não tem apenas uma física fenomenológica, mas uma física numerológica. Então, com o númeno, o que seria númeno? Númeno é uma entidade que vem de novos, do prefixo, é uma entidade que provavelmente vem legislativo e bastante utilizada pelos gregos, Platão, Aristóteles, a dizendo que são coisas, vamos dizer, iniciais. Uns identificam com mente, enfim, com alma, se não for, mas é uma coisa, vamos dizer, que faz bem aquele sentido de que seria, aí no nosso ver, uma coisa não mensurável, e o fenômeno é aquilo que, digamos, é o cotidiano galiliano que é o mensurável. Então, essa relação númeno-fenômeno, que é uma relação da antiguidade, ela volta com o confinamento a dizer que você tem que saber, naquele mar do confinamento, fazer uma travessia entre o mensurável ao não mensurável. E nessa travessia, você já começou a perder o seu, você perdeu o seu método reducionista, que em palavras de Colombo, seria, você perdeu aquele tipo de velas que você navegava, vamos dizer, no Mediterrâneo. Agora, você está num novo mar aberto, que você precisa de novas velas, de novas maneiras de ver as correntes, seja marítimas, ou seja, as correntes de vento. E quais são essas novas correntes? Essas novas correntes são agora que você tem um fluxo entre a parte e o todo. É como você tivesse uma dualidade entre a parte e o todo. Essas duas coisas andam junto. Dessa maneira, vamos dizer, o sopro de vento, ele vem, vamos dizer, de um todo, impulsionando uma parte e daquela parte se relacionando com aquele todo. Nesses dois paradigmas do confinamento, é que nós temos que começar a colocar as nossas velas. Voltando, nós gostaríamos de dizer o seguinte, nós estamos querendo fazer uma viagem agora do fenômeno de quarks com flavors com quarks apenas com cor, que a gente chama de pedaclorida ou quântum de cor. Então, esse quark com cor, somente com cor, ele teria um caráter numerônico, isto é, é uma energia não observável, mas constatável. isso era o grande sentido de Nus na antiga teologia egípcia. Então, nós teríamos, as coisas teriam um lado além, muito além daquela serra. Esse lado, ele teria um caráter numerônico. Isso aí nunca foi novidade, é que simplesmente a física nunca deixa isso aparecer. Como eu disse para vocês, assim como Galileu foi proibido, o ser proíbe a existência do número da não observabilidade. Mas, se você olhar a psicanálise e a economia, a psicanálise, ela entende que existe o consciente e o inconsciente. Esse inconsciente, o que é? é uma coisa não misturável, numerônica. Mas, você entende a sua manifestação no consciente. Do mesmo modo, a economia, ela tem coisas que têm valor, mas não têm preço. Uma salsicha pendurada nos cercos e molhados tem um valor e tem um preço. Uma equação, uma lei de Pitágoras, tem valor, norma não tem preço. Mas, a lei de Pitágoras cria, ao mesmo tempo, preços na construção de tecnologias. Dessa maneira, nós estamos querendo apenas apontar que a física simplesmente está chegando atrasada em aspectos filosóficos que já vêm demarcando esse caminho númeno-fenômeno desde séculos e séculos atrás. Dessa maneira, nós temos que dizer o seguinte, você tem que admitir essa relação númeno-fenômeno e encarar um novo período epistemológico da física. Encarar que a física contém uma ciência do não observável. Daí vem a pergunta para duas pessoas mais práticas que são Pedro e Paulo. Como é que eles vão se aventurar no mundo não-mesurável se eles são muito ligados a trabalhar com coisas observáveis? Como é que seria para eles construir um oculto trabalhando de luz apagada? Essa vem essa questão. A questão é que não se deve se limitar ao observável. O paradoxo da cor é que justamente você tem o confinamento e tem a radiodinização. você tem o não-observável que se transforma em observável. Mas a física não pode abandonar essa relação. Ela não pode abandonar o propósito do confinamento que é o de unir o número com o fenômeno. a física tem que começar a ter uma epistemologia a entender que nem tudo aquilo é aquilo que se observa. A física tem que começar a se colocar diante do realismo no menor. Dessa maneira eu volto à Revolução de 74 a dizer que a Revolução de 74 foi notável. Ela trouxe a física à existência de quarks não mensuráveis, o que foi um corte extraordinário à física de Galileu, mas ela não explorou o sentido de realismo numenônico a colocar os quarks em um divã, a fazerem que o corpo dele formado por massa carga espinha entendesse a sua presença de corpo. Isso faz que, vamos dizer, os quarks tenham a sua existência entre as cores presente. Então, os detetores do LHC, eles foram para o divã e perceberam que existem quarks entre as cores. simplesmente eles identificam isso como, vamos dizer, um inconsciente da natureza ou uma natureza do tipo número no fenômeno. Essa seria uma nova relação, uma revelação, vamos dizer, bastante notável, bastante, vamos chamar, epistemológica, que não foi explorada pela Revolução de 74. Assim sendo, a gente chega a dizer o seguinte, olha, existe o que nós poderíamos chamar de um novo tipo de realidade, que é a realidade factual. A realidade de Galileu é aquela da balança. A realidade numerônica é a do fato. Aquele fato que aparece num jornal não é a realidade da balança, mas ele existe igualmente. Então, o fato da cor traz uma nova hipersistemologia a dizer que a não observabilidade da natureza é um fato noticiável. Você pode noticiar diferentes aspectos dos quarks com cor sem nunca ter visto um na balança. Portanto, existe uma nova expressão física que a metodologia de Galileu não identificou, que é o sentido de fato. O fato da cor sobrepõe aos últimos 300, 400 anos, 250 anos, da metodologia ou da física de Galileu. Portanto, existe uma nova realidade factual, uma nova expressão física relacionando data e fato. Portanto, você pode ter uma data de três cores exprimindo fatos em sessão de choques. daí, causaria certamente uma estupefação a Galileu a perguntar que física é essa. A isso devemos tentar responder. Para Carmelitas, isso significa um universo vindo de dentro. Portanto, existe um objeto, um universo mensurável que nós conhecemos de 10 a menos 18 metros, onde estão os corpos, 10 a menos 15 metros, eu estou colocando ali o átomo, até 10 a 23 metros que são aquelas galáxias distantes. Então, existe uma física mensurável, vamos dizer, entre o mundo microscópico e o mundo macroscópico, bastante vasta. Mas, existe também uma explosão interior, segundo as Carmelitas, entre o micro e o macro. E essa explosão interior é que é a questão a ser interpretada. Ela, digamos, ela traz, voltando, né, a enfatizar os paradigmas do confinamento, a questão da passagem entre fenômeno e númeno, e, ao invés da visão reducionista, uma metodologia construtivista, uma metodologia onde as partes devem estar inseridas no todo. O todo seria a unidade fundamental. A natureza se move entre todinhos e todões. A natureza é um movimento ou uma expansão de conglomerados e não de partículas elementares isoladas. Nesse contexto, aparecem, então, as três cores, como o universo vindo de dentro. E esse universo vindo de dentro é o início para uma física a ser entendida. Maria Carmelita é a primeira a ficar satisfeita nessa viagem. Ela começa a compreender que, à medida que esses Atlânticos confinados vão sendo percorridos, começa a surgir uma relação íntima entre elas e os quarks. essa relação íntima é a existência de um não observável, o surgimento de um outro tipo de relação para a fé, que é a expressão da cor como uma entidade física transcendental. para os outros, a questão é entender a mudança do fluxo de energia. A natureza possui enquadrar que a natureza possui dois fluxos de energia. Um estaria confinado e outro é o aberto que é o tradicional que a gente chama de fenômeno. Daí vem a pergunta, que fluxo de energia traz a cor? Bom, o que os outros estão observando é aquele peixe ali que ele representa a figura do tetrápido. O que que é o tetrápido? É um peixe que surgiu vindo do mar para a terra. Foi a primeira passagem do mar para a terra e ali aquelas nadadeiras foram se transformando em pernas e seta e começou a evolução das espécies na terra. Da mesma maneira, houve um fluxo de energia vindo da cor do mundo luminônico para o mundo fenomenológico. e esse fluxo de energia categoriza, vamos dizer assim, os quarks como o tetrápode da natureza. Por quê? Porque os quarks têm o seu lado luminônico, que é a cor, que está ali dentro do oceano, e o lado já fenomenológico, que são massa, carga, espinha e outras coisas, certo? que estão já dentro de uma perspectiva da balança de Galileu. Essa é a consideração. Existe, então, na física atual, nos, detetada pelos detectores do CERN, a presença de um tetrápode, uma partícula tetrápode. Maria Carmelita diz, bom, esse é o fluxo Terra-Céu para ser entendido pelo isolamento e oração. É o bendito aos céus que ela dá ao universo. O capitão Cornuto já tem uma outra postura, que ele disse que realmente existe um universo vindo de dentro, e que as dores de corno que ele sente para ter o inconsciente aflorado são justificáveis. Enquanto isso, Paulo e Pedro já começam a olhar aquele tetrápode como a presença de uma cosmonia da cor, de que existe uma construção de um universo a ser feita a partir da cor. bom, o teatro começa a tornar uma forma. Qual é a forma? A forma que agora existe para aquele teatro um cenário da cor, um cenário a qual eles vão ter que representar e fundamentalmente continuar a sua viagem pelo Atlântico confinados. A compreender, um, a perda da metodologia científica, a corroborar a fisicalidade do não observável, a realidade empírica não ser toda a realidade. Então, esse é o primeiro ponto que eles já, vamos dizer, administram. A seguir, eles vão ter que, então, buscar o estabelecimento do tal quanto o decoro. Uma viagem além dos quarks. Então, aquele tetrápode apenas é uma evidência de que existem terras ao oeste de Cabo Verde. Terras a conter uma nova elementaridade vinda da cor. E essa nova elementaridade eles denominam como pedra colorida. Nelas estariam a joia da natureza. Um quanto feito não de diamante, mas de espinho e de cor. nesse quadro de viagem, a viagem no pelo oceano confinado, ela é uma viagem já não mais com experimentos, mas uma viagem baseada em hipóteses. O mundo confinado, o mundo numenônico, ele tem que ser percebido através de hipóteses. E eles já começam a criar uma primeira hipótese para esse quântum de cor. Esse quântum do cor devem ser pedras coloridas formadas por férmios de espinho meio, mais simples, e bóson de espinho zero, também os mais simples, com as mesmas três cores. aí começam já eles ter uma hipótese. Qualquer navegador tem que ter uma rota de viagem, tem que estabelecer um mapa de viagem, e eles constroem essa hipótese na busca de uma teoria da cor. Então, começam a construir uma modelagem para a cor. O que que significa essa modelagem? Ela tem que trazer uma síntese. Então, todo aquele conteúdo discutido tem que estar agora dentro de uma síntese minimizando. Ele tem que ser capaz de fazer essa travessia pelo mar do confinamento. quer dizer, enfrentar o oculto e preservar o sentido de observação indireta. Vejam bem, eles não estão aqui entrando pelo oculto como sem pulo de loucura. Eles estão entrando sempre dizendo que tem que ter uma ligação com a observação indireta. indireta. É a mesma coisa que você entrou no labirinto, mas com um fiozinho. Aquele fiozinho você não pode perder. Então, essa observação indireta é uma nova realidade que eles chamam de realismo luminônio. Eles não podem perder esse realismo. Bom, daí essa travestia pelo mar do confinamento agora se constitui nos seguintes aspectos. Ele diz, olha, nós estamos baseados em três cores e confinamento dessas cores. Baseado em dois paradigmas vindos do confinamento que são o o o construtivismo e os quarks o construtivismo e o outro os quarks e também na presença de pedras coloridas. Então, eles têm três cores, dois paradigmas e pedras coloridas. Esses são os elementos dessa de viagem, dessa travestia pelo mar do confinamento. Daí, eles têm que começarem agora a elaborar um modelo. Volta a dizer, ninguém faz uma viagem pelo espaço psicológico sem propor uma modelagem. Eles têm que fazer uma modelagem em cima desses elementos que a gente citou ali, três cores, dois paradigmas e o terceiro é outro. Três cores, dois paradigmas e pedras coloridas. Então, esses elementos são os elementos de modelagem. Então, ele diz o seguinte, nós vamos fazer um conjunto mínimo, nós vamos botar uma simplicidade o maior possível para esse modelo de pedras coloridas que nós devemos propor. Então, a simplicidade começa por um conjunto mínimo de três cores. Você diz o seguinte, a natureza é uma associação, a associatividade é o princípio básico da natureza, muito antes de interação e coisas desse tipo. É a associação. Então, interação, leis de conservação, tudo isso que a gente vê nos alfarrados e física é para depois. Primeiro vem a associação. E a associação significa o quê? Você criar um conjunto. Conjunto significa o quê? Criar um conjunto mínimo. Qual é o conjunto mínimo? É de três. Dois não formam um conjunto, três já formam um conjunto. Mas, no caso, é um conjunto então de três cores. Então, a partir do conjunto de três cores, você busca uma universalidade. Universalidade é uma coisa que exista aqui e acolá. A universalidade que eles captam é a presença de fermes e bós. Então, seja na cosmologia ou seja nos detetores do LHC, você sempre terá esses dois conjuntos essas duas universalidades de fermes e bós. Bom, e qual é a terceira simplicidade? Você diz, agora eu quero fazer uma associação entre três cores e fermes e bós, entre esses dois conjuntos. E eu vou fazer o quê? Uma associação dialética. Colocar pedras coloridas atuando de uma maneira oposta e complementar. dessa maneira eles criam uma completude. Essa completude é a de duas pedras coloridas associadas por três cores. Então, aí eles encontram a caixa de joia da natureza ou propõem. É a modelagem deles. Então, essa seria, vamos dizer, as caixas de joias que eles colocam no cofre. Esse é o grande valor de riqueza que eles têm para fazer essa travestia entre o observável e o não observável. E essas doze pedras coloridas, elas foram compreendidas como a completude mais simples possível a ser construídas pela cor e agora elas vão ter que propor equações. elas vão ter que sair do plano das palavras para o teatro das equações. Esse teatro das equações vão chamar duas teorias, que é a teoria de grupo e a teoria de igreja. Então, a partir de teoria de grupo e de teoria de igreja, essas doze pedras coloridas agora não vão falar somente de número e fenômeno, mas por equações. e o próximo passo do teatro é ter um resultado experimental mínimo, alguma coisa que retifique ou dê referência à existência dessa modelagem das doze pedras. e através de teoria de grupo você consegue mostrar a existência de quarks em três cores. Então, quarks em três cores é reobtido, o que permite todo aquele estudo feito através da Revolução de 74 ser tê-lo como condição de contorno. A partir daí, então, o principal que seria de 10 a menos de 18 metros, que é quark com três cores e liberdade assintótica, você obter a liberdade assintótica é possivelmente obtida devido a teoria de gauge, que será uma teoria de gauge antiveticionista, ela ter muitas vértices trilineares e quadrilineares que foram os responsáveis pela liberdade assintótica no caso usual da QCD. Bom, dessa maneira você começa a ter palavras nominônicas, equações antiveticionistas, experimentos com quarks em três cores e liberdade assintótica e agora falta um pouco de humor. Um humor negro ou um humor para dar alguma gargalhada de que existe alguma coisa a mais do que os detetores do certo do que vamos dizer o que a gente chama do certo salamanca. A partir daqui você tendo esse teatro com palavras, equações, experimentos de humor, você poderá começar a se propor. A dizer eu aqui existo. Mas antes disso, então, que você começa a se concluir, você tem que dizer, bom, você agora está pronto continuando a sua viagem pelo mar do confinamento a se dizer ali na frente existe uma física da cor. A essa física da cor ela vamos dizer ela é uma coisa como a gente está colocando você já conseguiu se estruturar para ir além da revolução de 94 de 74. Mas os referis os críticos sempre tem um termo para uma nova modelagem que é a chamada navalha do canto dizendo se você pode fazer uma coisa faça ela de uma maneira com o mínimo quantidade de condimentos. então será que você passa da revolução de 74 para a física da cor sem ser vamos dizer sangrado pela navalha do canto? Bom como você conseguiu digamos formatar em princípio um discurso com palavras das equações de experimentos e o Moro um pouco além do modelo padrão do modelo traduzão através do modelo de quarks e da QCD você não é um essas outras partículas preônicas que incluem novos números quânticos não você só trabalhou com a cor que é o número quântico dos quarks e raspou dos quarks a massa a carga aquelas entidades fonológicas então você não introduziu mais nada o que satisfaz a navalha do canto e depois tem uma outra prescrição que é a prescrição de Popper esse filósofo né e que ele perguntaria será que você tem uma hipótese testável a 10 a menos 20 metros por observação indireta então será que essas pedras coloridas elas podem se construir numa hipótese essa resposta a gente daria com aquela imagem no início na primeira acho que no primeiro na segunda slide quando você colocou que existiriam o quark o dupleto entre quark u e d esse dupleto aí entre quark u e o neutrino elétrico então essa interligação vamos dizer a física descobriu que tem três famílias de quarks e três famílias de leptons mas existe uma outra coisa ainda que essas famílias estão interligadas e se elas estão interligadas essa seria uma bela hipótese para você voltar e dizer olha para a popper e dizer olha existe uma 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 possibilidade de ter uma observação indireta a 10 a menos 20 metros de pedras coloridas assim nós começamos nós terminamos a nossa conclusão desse dessa terceira desse terceiro encontro e a conclusão nós estamos aqui muito mais trabalhando com teatro do que trabalhando com o quadro negro com equações ou coisas desse tipo nós estamos querendo mostrar às pessoas que existe uma física da cor que não foi desenvolvida pela revolução de 74 que é um assunto em aberto e que essa física da cor é um dos tópicos a mostrar que o ano de 74 não é o ano que não foi existem coisas que poderiam ser dirigidas a partir dele mas ele buscou trabalhar a seguida do modelo padrão como nós já falamos com grande unificação sobre a simetria inflações etc bom dessa maneira os nossos personagens estão muito mais concentrados focados nessa viagem pelo oceano do confinamento e um outro caminho que o modelo padrão não se dedicou a Maria Carmelita entende esse caminho como trazendo uma mente espiritual a procurar pela verdade num mundo não empírico então como religiosa ela ela entende que a verdade deve vir através do não empirismo enquanto isso o capitão cornuto ele está sempre nas suas polêmicas com Eva e a expressar que a dor de corno e a complementaridade inconsciente e consciente são da mesma natureza que a relação entre observável e não observável ou entre númeno e fenômeno ele diz que a dor de corno o leva a entender que o culto sempre aparece talvez porque ele tem alguma coisa que tem sempre um ricardão oculto no armário enquanto isso Pedro Pedreiro Pedro Pedro Pedreiro e Paulo Pintoro eles constroem o pensamento que apesar de confinados é possível ladrilhar o universo com pedras coloridas dessa maneira eles acham que viajar até o continente das carmelitas e encontrar essas novas joias que são as pedras coloridas é a nova riqueza para se construir o universo o universo não é construído de ouro e prata mas de pedras coloridas e Paulo Pintoro entende que esse ouro e prata do universo são três tipos de tintas com édolas bastam para se criar bilhões de galáxias portanto aqui nós concluímos mais pelas motivações dos nossos personagens do que vamos ir mostrando uma equação para as pedras coloridas mas nós dissemos bem o seguinte as pedras coloridas elas vão ser constituídas analiticamente através de teoria de grupo e teoria de queixe e nas próximas apresentações nós queremos ver se conseguimos vamos dizer abordar nessa nova realidade do continente das carmelitas com equações no bolso ok um abraço